TV Artilheiro Leandro Lima César, eu fiz esse questionamento ao diretor de futebol Henrique Mourão, fazer para você essa situação de contratação já estava dentro da programação ou seja, é um desconto que vocês na realidade estariam dando por esse grupo que foi contratado a princípio? Sim, nós já estávamos negociando com a maioria desses atletas era impossível você em um dia, se não tivesse em andamento nós posicionarmos que temos seis nomes próximos ao acerto quando nós montamos o elenco deixamos essa margem de correção os sinais nos mostraram que a plataforma defensiva entendemos que vem respondendo bem do meio campo para frente nós temos tido algumas dificuldades é muito mais fácil você destruir do que construir e nós temos esses ajustes além da falta de entrosamento a falta de reposição de opções para o Emerson Maria então já dentro do nosso diagnóstico nós havíamos identificado isso e numa reconstrução você assim, pela experiência que tenho como gestor é importante você assim, não gastar toda a verba não depositar todas as fichas na primeira tacada porque não é só a qualidade técnica não é só o retrospecto do atleta existe toda a parte de encaixe de um elenco e aí sim nesse segundo momento a gente vem para a correção deixando também uma margem para que a gente sempre deixou claro aqui que a meta do ano é o acesso é o campeonato da série C mas a construção de uma equipe competitiva passa por essas competições e a gente vem oscilando nessas competições de preparação boa tarde foi dito desses jogadores que já estão praticamente acertados mas em relação aos outros atletas o que tem dificuldade do acerto? são dois atletas que tem vínculo com outros clubes um dele está a maioria dos clubes quando emprestam um jogador ele ele prorroga o vínculo desse atleta para que quando ele volte de empréstimo ele não fique livre no caso se alguma equipe emprestar um jogador para o Fortaleza que o vínculo encerre no final do ano e o jogador tem uma boa performance aqui quando ele retorna para o clube o clube está prestes ou até mesmo antes de retornar seis meses antes de retornar ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe a legislação prevê isso então são tipos de ajuste como às vezes taxa de vitrine percentual de uma negociação futura nós tínhamos acertado bem adiantado outros atletas que o clube sedente queria uma liberação automática ou seja se os jogadores estivessem indo bem aqui nós tínhamos 48 horas para devolver o atleta caso não fizesse isso corríamos o risco de multas então é a famosa barriga de aluguel que acaba usando clubes para valorizar quem não está jogando e a gente não quer praticar esse modo de negociação aqui mas as negociações que as prioridades elas nós estamos conseguindo caminhar bem e todo acho que a precaução para oficializar depois dos exames realizados do contrato assinado até para não frustrar o torcedor a quem nós devemos prestar contas boa tarde sábado nós conversávamos aqui a gente tocava no assunto Tinga você até abriu a probabilidade dele vir ao Fortaleza caso o Bahia participasse da negociação financeira em termos de salário do atleta até agora não foi falado em lateral direito houve desistência da contratação do atleta ou prossegue ainda esse interesse hoje a prioridade nossa são outros atletas é um jogador que foi muito bem aqui um jogador que tem uma identificação com a torcida um jogador que entre aspas não teria um período de adaptação porém nós temos o valor salarial dele no Bahia hoje que entrava mas nós temos outras prioridades até direcionadas pela comissão técnica e nesse primeiro momento o Tinga não é uma prioridade nossa dentre esses nomes aqui que vocês estão aí para negociar existe aquela contratação de grande impacto que a gente sabe que a diretoria sempre guarda uma verba para fazer essa contratação e claro que a gente sabe que vocês passam por dificuldades tem a questão do campeonato paulista que às vezes tira muitos jogadores mas dentre esses nomes aqui já tem o nome dessa contratação de grande impacto eu entendo o grande impacto jogador que assim tem passagens interessantes por série A e acaba se destacando como Boec por exemplo que é hoje um jogador até com experiência internacional eu costumo valorizar muito o grupo a gente todos os jogadores que aqui estão hoje são porque tem a nossa confiança uns com alguma performance melhor outros ainda buscando o seu ideal mas até como gestor de grupo eu não quero depositar nenhuma responsabilidade maior a quem venha como esse grande impacto e sim que todos possam cada um dentro daquilo que nós pensamos daquilo que tem de melhor contribuir dentro do seu setor com o melhor prioridade é um fortaleza forte não depositar uma carga excessiva de responsabilidade em um determinado jogador então a gente trata toda a negociação como uma negociação de alguém que vem para nos ajudar nesse processo árduo mas que nós iremos bater a meta tv artilheiro do seu Obrigado.